Ai meu Deus do céu, a educação né? A velha educação e boa e importante educação. O que vai ser do nosso país se as nossas crianças não crescerem ao mesmo tempo com tudo que vem junto com elas? E a educação tem que estar na frente, é base de qualquer civilização. E aqui a história é extremamente revoltante. Enche a tela, dá uma olhada no estado da escola. Olha aí, aqui em Santa Catarina, a referência é clara para todo o Brasil. Alguns dos melhores índices de educação estão aqui. Pomerode, por exemplo, tem 100%. Ninguém lá é analfabeto. E todo o país sabe disso. Por que é referência? Em compensação, quando nós vamos aqui, aqui do lado, duas escolas estaduais da capital que estão às traças. A escola estadual professor Antonieta de Barros, bem no centro da capital, e Deise Werner Salles. Veja como elas estão, agora. O prédio, histórico, centenário. Bom dia foi escola, mas agora, difícil de acreditar. A gente está numa área central de Florianópolis. Diego, mostra lá em cima, porque já são nove anos, né? Estrutura fechada. Olha só como é que está a parte de cima. Reboco está despencando já, né? A tinta. Como é que o senhor se sente vendo essa estrutura dessa forma, né? Caindo aos pedaços. Eu me sinto muito triste, porque esse é um retrato da educação da nossa cidade. Esta aqui era a entrada principal da escola Antonieta de Barros. Ali ao lado tinha um parquinho. E aqui na frente, a gente vê vários veículos estacionados. Segundo o vereador, estes veículos são da Secretaria de Educação, que não tem estacionamento no prédio da Secretaria de Educação. E aí, os funcionários, então, deixam aqui, nesse espaço. E está vendo ali, ó, tem uma porta aberta, a grade está aberta. Quando nós estávamos chegando aqui, saíram duas pessoas lá de dentro. Eu perguntei, mas afinal, a porta está aberta? Está sendo utilizado para que esse espaço? Me disseram o seguinte, olha, aqui está sendo utilizado como uma parte do almoxarifado central. A gente viu a entrada principal, essa aqui era a entrada do período noturno. Está assim, vidros quebrados, proteção só com a madeira, né? Aqui na frente, hoje, dormem moradores de rua. Enfim, uma estrutura dessas, no centro da capital do estado, tombada pelo patrimônio histórico, está desse jeito. A frente parlamentar SOS Antonieta de Barros entrou com pedido formal para que o governo do estado transfira a estrutura para o município e sugere que seja transformada em creche. Se nós temos 2.336 crianças aguardando uma vaga, nós não podemos permitir que um espaço como esse possa estar nesse estado. Do centro, nós viemos para o bairro Capoeiras para te mostrar a situação desta outra escola estadual, que era uma escola, na verdade, né? Deise Werner Salles. De cara, a gente já percebe, já tem um impacto, né? O primeiro impacto. Olha só o telhado. Não existe mais telhado, né? As telhas praticamente despencaram. Tem buraco ali em cima. E aqui ao lado, está assustador, viu? Esse corredor, olha só, nitidamente está sendo utilizado por moradores de rua aqui, onde você está vendo, se transformou praticamente num lixão, né? Essa aqui já foi uma escola estadual, né? Que atendia aos alunos do ensino médio. Um desses alunos, inclusive, está aqui com a gente. Deixa eu conversar aqui com ele. Como é que você se sente, tudo bem, diante dessa situação, ver a sua escola, né? Que por décadas você estudou aqui, assim? É uma tristeza ver a escola numa situação como essa. Foram solicitadas soluções para a Secretaria de Educação, Vigilância Sanitária, Defesa Civil. Todo mundo disse que não é com eles, que não podem fazer nada. Eles transferiram nós daqui do Deise lá para Coqueiros, na Escola Presidente Roosevelt. Eu queria saber qual é a ideia deles de transferir nós daqui para lá, para deixar nessa situação. Fiação elétrica furtada, forro caído, água no chão, água na caixa de passagem dos fios de eletricidade, água no balde. Nem parece que vivemos em tempos de dengue. Este documento aqui mostra o resultado da reunião mais recente que foi realizada no Ministério Público entre as partes envolvidas. E, basicamente, o Estado aqui se compromete a refazer a licitação para a demolição de toda essa estrutura e construção de uma nova escola. O que aí, então, atende à expectativa dos antigos alunos e das famílias da comunidade envolvida. Eu fico tão chateado... Isso é fundamental, não há ninguém melhor do que o senhor para trabalhar melhor essa situação. Vamos continuar acompanhando e eu torço para que o senhor dê uma força aí para a garotada e para a gente, para que a gente dê um impulso nessa história.